Apaixonada por leitura e frequentadora assídua da Biblioteca do Instituto dos Cegos de Natal, Paula Viviani mostra com orgulho todo o material que precisa para escrever e ler em braile. Aqui é a prancheta, aqui a reglete, a folha é uma folha mais grossa, não pode ser folha de ofício, é uma folha chamada folha peso 40 e o material que eu uso para escrever é esse aqui, que é chamado de punção, certo? E eu vou escrever aqui o meu nome, Paula Viviani. Desde que perdeu a visão aos 10 anos, Paula se dedicou a aprender braile. Hoje, aos 31, revela a satisfação de deslizar os dedos nos pontos de relevo ao longo do papel. Com 10 anos eu estudava, era louca para terminar meus estudos, para poder fazer minha faculdade. E quando eu perdi a visão, que eu descobri o Instituto, para mim foi assim um sonho. Então, assim que eu cheguei aqui, já fiquei sabendo do braile, já quis aprender logo. Então, para mim, não teve dificuldade nenhuma. Para o vice-presidente do Instituto dos Cegos de Natal, Marcos da Silva, o braile tem contribuído para a formação acadêmica de muitas pessoas com deficiência visual. Temos a missão de ensinar o braile e preparar o aluno para dar continuidade na sua vida escolar em outros estabelecimentos de ensino. Olhando assim, até parece difícil. Mas a professora Aliene Caldas explica que tudo é bem simples. O sistema braile, ele é composto de cela, chamado de cela braile, que a aluna Paulinha estava lendo e escrevendo através da reglete. E ele é composto com essas celas aqui, que é o alfabeto braile. Tem os pontos, né? O ponto 1, quando eles perfuram o ponto 1, ele está colocando a letrinha A. Quando perfura o ponto 1 e o ponto 2, ele coloca a letra B. Está aí a Juliane, deficiente visual desde que nasceu, para confirmar que não existe dificuldade que não possa ser superada. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga em frente. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. O sistema braile foi criado em 1825 pelo francês Louis Braile, que perdeu a visão aos 3 anos de idade. Aqui no Brasil, o Dia Nacional do Braile é comemorado em homenagem ao nascimento de José Alvarez de Azevedo, primeiro professor cego brasileiro. Isso possibilitou que os alunos pudessem frequentar uma escola regular e pudessem estudar através desse sistema, pudessem conhecer alfabeto, ler livros, uma maior independência. Francie Cleide, que tem apenas 5% da visão, decorou um poema escrito em cordel para celebrar a invenção do braile. Queremos homenagear a esse amigo querido, que veio nos contemplar com sua criação, amor e dedicação. Um sonho realizar. Com letras, números e símbolos, veio para nos presentear, mostrando que para aprender, basta querer e desejar.